Tiaguinho Teta Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Tô me acabando de beber Molhando o Instagram em tempo de morrer A gente tem de novo e ela tá lá As amiguinhas botando pra atorar Tá de chanquinho curto, descendo até no chão Cada rebolado é um chute no coração Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Oh, Renatinha safada, hein? Tiaguinho Teclas A batida diferente Tiaguinho Teclas É Tiaguinho Teclas É Tiaguinho Teclas Gravando tudo ao vivo Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Então me foto com as amigas dela Partiu balada, hashtag superou Mas essa história eu já conheço É cada vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela balda Uma e rola pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver eu me esquecer Quero ver eu me esquecer Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas nessa história eu reconheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela forda Mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver eu me esquecer Quero ver eu me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver eu me esquecer Quero ver eu me esquecer Diaguinho Tecla A batida diferente Diaguinho Tecla E pra não perder o romantismo Diaguinho Tecla Só pros apaixonados Tô impressionado com essa linha Sua boca tá me sinuando Por tempo a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calabrio com as estações Transcede a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aquilo que bateu é de pico Eu morro na tela do meu sonho Corrego fabulado, se apaixonou Mas experimentava o fato em mim Eu provo em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te beijar não é o formal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sono agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te beijar não é o formal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sono agora vai se realizar Ô paixão, vai ser questionado demais Diaguinho Tecla A Batida Diferente Foram poucos minutos pra conhecer Aqui que bateu é de pico Eu morro na favela, lá do meu sonho Corrego fabulado, se apaixonou Mas não me dá o fato em mim Eu vou na banca do quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te beijar não é o formal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sono agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te beijar não é o formal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sono agora vai se realizar É alguém, viu? É Diaguinho Tecla É Diaguinho Tecla É Diaguinho Tecla É Diaguinho Tecla Eu sou, ela tá me deixando louco, ela tem namorado, mas só que tá aqui do meu lado. O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer, a noite eu estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu que estou tirando o seu estresse, imagina se ele descobre a maquinha que eu deixei no seu cangote. É errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só que tá aqui do meu lado. O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer, a noite eu estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu que estou tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a maquinha que eu deixei no seu cangote. Imagina se ele descobre a maquinha que eu deixei no seu cangote. A batida diferente. Tiaguinho Tecla Tá Tiaguinho Tecla gravando tudo ao vivo. Ô piseiro, simbora! Tá Tiaguinho Tecla gravando tudo ao vivo. Com o paredão ligado e as gavazizinho. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu as novinhas, bateu só o ladinho de mim. Foi só um story, um storyzinho. Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as gavazizinho. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu as novinhas, bateu só o ladinho de mim. Tiaguinho Tecla A Batida Diferente Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro? Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamam as amigas, passou um videozinho pra você se arrepender. Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as gavazizinho. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu as novinhas, bateu só o ladinho de mim. Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as gavazizinho. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu as novinhas, bateu só o ladinho de mim. Se mora, futebol vivo, Tiaguinho Tecla Falou que tô conosco da tua cara, que não quero te remédio de graça. Ligou que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real. Mas só tu ligar pra mim, eu não resisto, eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, que a pena fica bomba, vai ter saudade e vou parar na sua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Falou que eu tô conosco da tua cara, que não quero te remédio de graça. Ligou que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real. Mas só tu ligar pra mim, eu não resisto, eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, que a pena fica bomba, vai ter saudade e vou parar na sua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Oh, sucesso! Chegue o Teclas ao vivo! Chegue o Teclas ao vivo!